Nos últimos vídeos eu te mostrei como você pode vender sites para as pessoas de duas formas diferentes na internet Sem precisar saber programação, sem precisar ser web designer, sem precisar ser marqueteiro, ser especialista em nada Mesmo que você for completamente leigo, tiver conhecimento zero, você também consegue começar a vender sites pela internet Porque a gente já vai te entregar tudo pronto para você vender E eu te mostrei exatamente como isso funciona E hoje eu vou te mostrar que você pode ir muito além com essas equipes, essas áreas exclusivas que você cria Para você colocar os seus clientes ali, você pode oferecer prêmios muito mais que sites Vamos supor, por exemplo, que você queira oferecer um bônus para as pessoas Às vezes você quer oferecer um vídeo de treinamento para ensinar essas pessoas a acessarem o site delas e editar o site Ou então você quer oferecer um PDF, um ebook que você criou Ou um ebook de uma parceria sua, de uma outra pessoa que forneceu ali Para as pessoas poderem aprenderem algo ali Você ofereceu como um bônus para ajudar as pessoas a se cadastrarem com você A virarem seus clientes, a comprar os sites de você Na internet, no marketing digital, as pessoas usam bônus em peso para conseguir quebrar objeções e conquistar novos clientes E com você não precisa ser diferente, e você pode fazer isso dentro da plataforma do Recrutador de Anemites Não precisa recorrer a plataformas de terceiros, a formas amadoras Como ficar enviando um link, pegar um WhatsApp para as pessoas Ficar enviando vídeo do YouTube diretamente para as pessoas Ficar fazendo nada disso, você pode colocar tudo isso dentro dessa área exclusiva que você criou para os seus clientes Para você divulgar os sites para eles, e eles vão ter acesso assim que eles passarem a fazer parte do seu negócio E hoje eu vou te mostrar como você vai fazer exatamente isso Então fica comigo até o final do vídeo, porque você vai descobrir como você pode oferecer bônus para os seus clientes Oferecer outros materiais para eles de forma fácil Para conquistar mais clientes, se tornar eles mais fiéis E, claro, aumentar o seu lucro com o seu negócio digital de venda de sites Então eu estou aqui na minha conta de novo, Top Leader Vou vir aqui nas minhas equipes, como a gente viu no último vídeo Tem aqui a minha equipe que eu criei para vender uma página de um curso de inglês Então eu vou entrar aqui nessa equipe E você vai ver que tem várias abas aqui A gente viu no último vídeo só a aba de sites E só a aba de pessoas, né? Que a gente ensinou que as pessoas fazerem parte da minha equipe e fornecer o site para elas Hoje a gente vai ver as outras abas aqui A primeira aba que a gente vai ver é a aba de apresentação Essa aba aqui é um texto ali, algumas imagens que você pode colocar Que a pessoa vai ver assim que ela entrar para a sua equipe Então é legal você colocar aqui um texto falando Se apresentando, falando o que a pessoa vai ter acesso O que a pessoa vai poder fazer, com o que você vai fornecer para ela E muito mais Então eu vou fazer aqui um texto rápido só para te mostrar Então pronto, aqui ó Eu fiz aqui uma apresentação rápida Só para poder mostrar o que a pessoa vai encontrar aqui Você pode escrever mais texto, pode colocar imagem Fazer o que você quiser aqui Vou salvar, tá? Para não perder a informação que eu acabei de colocar E ó, o que eu vou te mostrar agora Cursos Se você tiver criado um curso na sua conta Tupando Top Ender Você vai ver ele aqui E você pode adicionar ele para a sua equipe Você pode colocar uns cursos aqui Como eu não tenho nenhum curso criado na minha conta Eu não estou vendo aqui nada para me adicionar Vamos passar para a próxima aba aqui, ó Arquivos Em arquivos eu posso fornecer para as pessoas diversos materiais Eu posso fornecer banners, eu posso fornecer PDFs, ebooks, catálogos Se você tiver um catálogo de produtos, um catálogo de alguma coisa Arquivos de texto e muito, muito mais Então eu vou colocar aqui alguns arquivos do meu computador, tá? Você vai clicar aqui no botão verde Adicionar arquivos E você pode arrastar o arquivo do seu computador para cá e soltar Ou você clica aqui E aí ele vai abrir aqui a tela do seu computador Para você selecionar um arquivo dele Então eu vou colocar aqui esse e-book, ó Vou clicar aqui Ele abriu aqui para mim Vou clicar em salvar E aí ele vai fazer o upload, né? Vai subir o arquivo do seu computador Para a sua equipe ali no Recruidor MMN Olha aqui, ó Ele já subiu o arquivo aqui para mim Vou vir aqui agora em vídeos Em vídeos você pode adicionar quantos vídeos você quiser Do YouTube ou do Vimeo Basta clicar aqui no botão verde Colar o link do vídeo, ó E clicar em salvar E pronto, ó O vídeo foi adicionado já Se você clicar aqui você pode remover em se você quiser Depois, né? Eu poderia adicionar mais vídeos aqui Poderia Mas eu não vou fazer isso agora Vou deixar só esse vídeo aqui Então pronto Vamos entrar aqui na conta de um dos meus clientes Pegar aqui a conta da Sarah mesmo Copiar Vou vir aqui e vou entrar na conta dela Aí, ó Ela está vendo aqui o site Se ela vier aqui em equipes Ela consegue ver, ó Exatamente o que eu falei, ó A apresentação Da equipe para ela Os vídeos Que eu coloquei Ela vai direto lá para ver o vídeo, ó Abre aqui mesmo na plataforma Para ela assistir Direto Dentro do Reclusão do RMN mesmo Ela não precisa ir lá para o YouTube Ela não vai para outro lugar Ela fica dentro aqui mesmo Da sua equipe Aqui na plataforma Se ela vier aqui em páginas Ela vai ver a página dela Por aqui mesmo Ela pode fazer a edição Publicar de novo o site E meus arquivos Ela acessa os arquivos Que eu subi lá Então ela pode clicar aqui E baixar o e-book, ó Então, pronto Está tudo pronto aqui Já conseguiu fornecer Esses materiais de bônus Para os meus clientes Quando você vai fazer isso? Quando você quiser Conquistar mais pessoas E quebrar objeções De forma mais fácil Na internet Todo mundo praticamente Usa um bônus De alguma forma Para convencer as pessoas A comprarem Com você não precisa ser diferente É uma forma incrível De você fazer isso De você fornecer esses bônus Usando só essa plataforma Usando o mesmo recurso Que você usou Para você vender E distribuir os sites Para os seus clientes Não precisou usar A plataforma de terceiros Não precisou procurar Outros profissionais Não precisou quebrar a cabeça Nada do tipo Foi de forma fácil Aqui em menos de 10 minutos Aqui a gente já fez A configuração Já subiu aqui Os materiais de bônus E já liberou eles Para os nossos clientes Então é isso aí Qualquer dúvida Fala com a gente Pelo WhatsApp Ou por e-mail Vai estar aqui na tela Os contatos E se você quiser começar hoje A criar seu próprio negócio De venda de sites Pela internet No link Que vai estar na descrição Desse vídeo aqui Vai ter ali Para você clicar E criar sua conta Hoje No Recrutador BMN Do plano Top Leader Para você ter acesso A esses recursos E começar hoje A vender seus sites Pela internet Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo